Diz que o long que não, se toma que não, vou prender Puxa, você é um bifo, dois... Um de vida, dois de vida Um de vida, dois de vida Um de vida, dois de vida Dois aí, dois de vida O lock é outro que só dá para cagar Nossa! A PH só dá para cagar, mano, que isso Mano, cê viu, Duke? Eu dei um cast Ih, eu vi, tá cagando, cara, tá cagando Ah, fica merda Onde tá a hyperbide aí? Olha lá, pai Tchau, Diogo, não joga P9 Nunca rolou isso Então eu vou te dar 21 Pelo amor, a dica é fazer o curso Mas o curso tá lotado Mano, eu jogaria de MP9 Mano, vai começar não é? O PC do que não? Meu Deus, mano, que PC velho Tá bom, vamos começar A arma aqui é roubada, tá? Jogar de Nite Quero puxar Um de vida, não é? Um de vida, não é? Um de vida, mano Um de vida 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 eu vou pegar a barra de carro, mano, pegar só dá barra cagada, mano, que isso. Cê viu, Duke? Eu dei um cast. Ih, eu vi, tá cagando, cara, tá cagando, mano. É, que é merda. Olha o type é base aí. E você só papa. Só papa? Você nem atirou no cara? Ah, mas eu ia tirar. Fazer uma vlog lá, mano. Nem atirou, não dá ruim. Ó, bomba de cup. Ah, eu ia fazer essa bomba. Bora-se muito, bora-se muito. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Peguei largo. Olha aí embaixo eu tô cheio de magro. Fire in the hole! É meu mapa esse aqui, né? É meu mapa. Cheio. Cheio de magro, né? Ah, cheio de har. Fire in the hole! Fire in the hole! Olha isso daqui, rapaziada. Cachote, cachote rápido, cachote rápido. BF, BF, BF. Ah, mano, eu cheio aqui na BF, mano. Peguei caixote. Mais um caixote, mais um caixote. Desceu o bomb. Peguei. Peguei. Tem um marcando costas. Fundo caixote. BF, BF, BF. Tem um embaixador cheio de hack. Meu Deus, é o prazer. Poxa, eu saí da boba. Eu saí da boba. Passou meio, 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 meio. Com o embaixador, meio. Desci no meio. Tá na A aí, ó. Subiu. Subiu aí, tá aí. Mano, embaixador cheio de hack, mano. É o estressado. O fundo tá lotado aí, Ramão. Olha o dano, desgraçado. Ok, let's go. Dá uma vaga nesse que eu sei que lá. Ah, não dá, não dá. Sabe como é que é, né? Não, eu quero aprender. Caralho. Peguei ele. Fogo. Ah, ele comeu a sua bomba e a minha. Vou botar o caixote não. Fogo. 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 Peguei. Peguei a bomba. Fogo. Um de vida. Se ele quer puxar o A, pode puxar ele. Peguei algo ali. Fogo do baixo. Fogo do baixo. Fogo do baixo. Fogo do baixo. Eu gosto muito do baixo. Um de vida. vai matar a faca não dependendo da ocasião comidinha japonesa com a gatinha e tal entendeu? é um negócio do mech tu quer como? representar né? e a representada olha o explode eu tenho 2 lives 2 lives toma olha o cara já vem puxou, puxou comidinha o cara comidinha aqui nossa mano eu ainda suspeitei você acha que eu perdo na tocação de algo perde tem que atacar um de vida olha o dano que eu dei um dano, dei o dano aqui pita não newbass aaaaaaah esse cara miou? mioua, mioua deixa eu ver quantas skills, quase 400 skills